Oi bom dia pessoal pessoal voltar esse vídeo aqui ó tá falando para vocês desse tubo atrás do lado aqui com vazamento Beleza então vamos trocar ele vou mostrar para vocês não vou fazer só que eu tô sozinho então vou mostrar a filmagem por etapas Beleza pessoal vamos se inscrever no canal deixa o like compartilhar o vídeo aí beleza o que que tá acontecendo aqui ver sua rola da vez que dá descarga aqui ó tá vazando aqui ó aqui atrás vazando bastante tá para mim trocar esse tubo aí é nesse estilo eu teria que desmontar o vaso o cliente pediu para mim não tá mexendo com o vaso porque tá com visita na casa então se eu tirar esse vaso aqui às vezes tem que ficar um dia dois dias para secar o rejume de volta para depois usar então o que a gente vai fazer a gente vai trocando esse tubo de ligação por esse aqui ó esse tubo aqui ó ele é flexível e a gente vai ter que cortar aquele dentro ali no meio para poder tirar as partes cortar tirar parte ali porque ele é e nem ter isso ó e a gente vai montar esse aqui tá sem precisar tirar o vaso ó aí eu vou cortar ali depois eu vou falar para vocês porque que esse aqui a gente coloca sem precisar tirar o vaso beleza então cortar aí agora depois de volta pessoal cortei aqui ó tá vendo um pedaço tirei agora o que que eu vou fazer vou remover né tirar aqui do lado e tirar aqui ó ó ó eu não tirei esse tubo de ligação esse tubo aqui é o seguinte ó ele tá vazando porque pode ser essa borracha aqui tá afogada tá então pode ser essa borracha folgada aqui então o que que você faz você pode tá apertando mas o cliente não quer que mexa no laço então a gente vai estar lá esse aqui ó esse tubo aqui deixa eu desmontar aqui vamos lá pessoal ó o tubo de ligação esse tubo que vai virar aqui atrás ó ele é ele é ele é sanfonadinho tá vendo você consegue apertar ele tá encaixando e tal e que vem vem o tubo né vem essa borracha aqui que a gente vai colocar quando ele tá aqui ó atrás do vaso tá vendo e vai encaixar o tubo nele o acabamento para dar acabamento lá aí se necessário eu vou ter que cortar um pouquinho do tubo então eu acredito que vai ter que cortar um pouquinho desse tubo aqui para tá encaixando ele lá então como ele é sanfonado aqui ó tá vendo ele movimenta aqui ó ó eu consigo encaixar ele lá sem trocar sem ter que tirar o vaso tá porque se tirar o vaso aí sabe como é que é né vai dar sujeira vai dar depois tem que tá montando vamos montar essa peça aqui ó tá ó essa peça aqui é da astra conjunto de tubo ajustado da astra beleza agora eu vou encaixar esse aqui primeiro aqui aqui nessa parte do lado aqui ó é muito fácil se encaixar aqui ó é que eu tô com a mão só deixa eu encaixar aqui já eu volto pronto encaixei aí a essa borracha tá vendo aqui vai aqui atrás do vaso e agora encaixar esse tubinho ó essa parte aqui menor aqui vai aqui ó e essa parte maior vai encaixar lá agora deixa eu testar aqui para nós ver ver o que que vai dar aí pessoal o tubo de ligação aqui ó esse tubinho aqui eu tive que cortar esse pedaço aqui ó tá mais ou menos cinco centímetros para mim tá regulando ele tá qual que é o segredo dele também ali ó ele ficar aqui ó bem 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 prensadinho mesmo para não tá dando vazamento agora eu vou colocar o acabamento aqui ó aqui para mim encaixar lá o que acontece lubrificar ali a borrachinha tá aqui você não precisa passar nada não só agora vou me encaixar ele para ver como é que ficou pronto pessoal encaixei tal não mexendo lado tá tá aí troquei aqui esse não e coloquei esse aqui ó porque que ele como ele é flexível né você consegue montar ele porque ele trabalha em movimento você consegue fazer é apertar aqui e ajeitar tudinho então agora vamos fazer o seguinte vamos fazer o teste né para ver se não vai vazar nem aqui e nem aqui ó da descarga abri a válvula que eu fechei a válvula abri ela aqui tá ó e vamos dar descarga para nós ver se não tá vazando dele aí vamos lá então começar pegar um pano para enxugar aqui para nós ver melhor beleza pessoal zerado tá sequinha aqui ó ó não tá vazando nem aqui nem aqui agora encostar o acabamento pronto ó eu troquei o tubo de ligação que tava vazando aqui ó tá ó aqui não faz essa borracha aqui ó ele deve ter ressecado acontecido alguma coisa com ela cortei ó ele é de metal cortei um pedaço no meio tirei e montei esse tubo de ligação aí o da asta tá flexível beleza aí show de aqui ó aqui tá em bola aqui tá aqui ó na frente não tem vazamento nenhum deixa eu dar mais mais uma descarga aqui ó ó e vamos vamos ver se pertinho ó ó ó ó verar tanto o aparelho como aqui ó show aí pessoal aí se você for trocar o tubo de ligação tiver vazando você precisa trocar o carro lá tá dica aí para vocês. Beleza? Então é isso aí. Mostrei para vocês um pouco. Não mostrei trocando porque eu estou sozinho, né? Mas expliquei para vocês aí que tem como trocar só o tubo ali sem estar trocando, mexendo no vaso. Vazou ali, troca só o tubo de ligação. É baratinho esse tubo de ligação. O segredo dele é ficar um pouquinho apertado ali. Beleza? Gostou do vídeo? Deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo de Deus teus.